Beleza galera, eu tô aqui rapidamente só pra responder sobre a questão das lives aqui no canal Pra que fique claro quando tem live, quando não tem, quais são os horários Porque a galera já tá com campanha de live hoje, live amanhã, live pra sempre Infelizmente a gente não tem como fazer live todo dia Mas a gente tá realizando esse pedido dos fãs aí do canal, dos inscritos que pediam live Agora a gente tá trazendo a gameplay de Storm 4, trouxe os DJ Stars também Vamos trazer Disney Universe, vão acontecer várias lives aí com diversos jogos aí com o foco do canal O principal mesmo é Storm 4 Essas lives elas não vão ter uma data específica, pelo menos as que estão dentro da semana Então se eu resolver fazer uma live, eu vou fazer O horário dessas lives é a partir das 10, 10 e meia Então eu provavelmente devo começar toda a live 10 e meia Mas 10 horas eu já tô fazendo a concentração e 10 e meia a gente começa a mesma live Vamos fazer os testes aí de áudio e tudo mais, pra não ficar nada aí muito, como posso dizer, além Que não fique nada fora dos conformes, que fique tudo certamente no lugar E essas lives vão estar nesses horários aí Não vou fazer live depois das 11 horas, nada disso A live vai começar às 10 e meia, as lives vão começar nesse horário E vão até aí meia-noite, uma hora, vai depender do dia e também a minha disponibilidade pra ficar aqui Além de que, né, minha resistência ao sono também Mas, né, como eu sou um cara meio noturno, vocês vão ver aí lives até uma hora Uma hora e meia, vai depender muito aí da live e se eu vou poder continuar elas aí Mas tem aí esse horário fixo, né, essa previsão de horários Não vou variar disso, não vou fazer live à tarde nem live de manhã Isso é inviável pra mim, né, até pelos meus horários E sobre os dias, como eu falei, eu vou fazer live quando for possível Mas vai ter um dia fixo na semana onde vocês vão encontrar as lives Vai ser no sábado, então todo sábado vai ter live de alguma coisa aqui no canal Nesse sábado, por exemplo, a gente tá tendo uma live de Storm 4 no dia E nós vamos ter nessa sexta uma live de Dragon Ball Xenoverse Quem viu a última live sabe disso, eu já marquei a Xenoverse na sexta E na Storm 4 também, né, mas a gente vai jogar um pouquinho dos dois jogos E no sábado só de Storm 4, que é onde a galera tá jogando mais E eu vou chamando lá uns inscritos, eles vão sugerindo os personagens Vai ficar um negócio bacana E os demais dias, como eu falei, vai ser aí Eu vou avisar, é claro, não vou fazer um vídeo avisando Pode ser que eu faça, né, mas o aviso Fiquem com isso na cabeça O aviso será feito pelas redes sociais do canal Ou no Facebook do canal Ou no Twitter do canal Então, essas redes sociais estão na descrição A page e também o nosso Twitter Então eu vou avisar nessas duas redes sociais quando vai ter live E eu vou, é... Meio que, lá por umas 9 horas eu vou agendar o evento Pra que vocês possam ver ele publicamente Vou fazendo os testes necessários Até que a gente consiga colocar a live no ar 10h30 Então fiquem de olho aí, vai aparecer na box de vocês às vezes Às vezes aparece quando você tá no mobile É... assim, não são todos os casos Mas pode ser que realmente apareça Então, fiquem atentos As lives são só de noite mesmo E é isso, galera Um grande abraço Muito obrigado Pelo apoio nas live streams Lá de Gameplay Muita gente tava sentindo falta disso aqui no canal E a gente tá aí finalmente realizando Todos os pedidos E trazendo esse conteúdo mais variado Que são as lives aí Pra comodidade de vocês E como sempre, interagindo com todos os inscritos Então a galera da Zueira também tá convidada, né Eu sei quem é E, é... justamente Tô fazendo esse convite a todos vocês que são inscritos Pra vir aí participar Para que a gente converse Que eu respondo aí É... na medida do possível Os comentários de vocês Então um grande abraço E até mais, galera Fui!